Presidente da ACA, da Associação dos Café Complementos da Aguari, por esse convite para a gente vir falar alguma coisa aqui desses critérios técnicos visando a escolha de variedades de plantio arábica. Eu pus arábica por minha conta aqui, mas não vamos falar de café robusta, somente arábica, para o plantio de sucesso. Bom, primeiramente eu queria falar que a escolha correta de variedades de café, ou mais próximo da realidade da propriedade agrícola, está relacionada ao sucesso do agronegócio. Se escolher a variedade errada, já está tudo errada. É a primeira coisa, escolher a variedade, depois vender semente, outras coisas mais. E hoje, nós temos, estamos no país, o Brasil é um país, riquíssimo de variedades. Se vocês entrarem no site do SNPC, Sistema Nacional de Proteção, vocês vão ver que tem mais de 100 variedades descritas. Nós estamos com 6,7 bilhões de café e a produtividade total do meio, vou mostrar depois, mas nós temos 70% de resumir arábica. Então, nós temos 4,7 bilhões, aqui, de Cafiello e Saratá. Eu pus aqui o potencial, porque muita gente tem exagerado na produtividade. Então, se a gente fala 6 sacos, 200, 120, é em experimentos. Experimento é uma coisa. Produção, produtividade em área comercial é outra. Eu fiz uma média móvel aqui, no CQ, se a gente conseguir de 25 a 45, de 30 menos de 45, eu acho que está muito razoável aí, essa produtividade. E no gigado, de 40 a 60, é possível você conseguir esses índices. Eu estou falando com média móvel. Na média nacional, nós fizemos um tratamento de 24,4 e algumas regiões a média é maior. A média nacional, há 12 anos atrás, era 15 sacos. Nós aumentamos a produtividade graças a muitos fatores. Nós vamos tentar aqui discutir, então, alguma coisa sobre as variedades. Qual o primeiro critério para escolher variedades? Qual o primeiro critério? Conhecimento das características, das variedades disponíveis no mercado e que sejam registradas no sistema RNC, que é o Registro Nacional de Cultura. Então, vocês têm que conhecer o perfil das variedades. É a primeira coisa. E eu vou, nesse critério, apresentar algumas variedades. Eu queria dizer que essas variedades, não quer dizer que elas seriam, estão, foi encerrado só. Essas variedades são da região mais montanhosa. De um modo geral, eu vou falar algumas variedades aqui, discutir, não todas, é impossível discutir todas. De várias entidades diferentes, algumas características, algumas características, as que são mais plantadas e algumas promissoras. Então, nós começamos aqui com as variedades de corte alto, suscetíveis a ferrugem. Então, nós temos aqui um brumão vermelho. Esse material, o brumão vermelho, ela só é para quem não fazer café especial. E, é lógico, o pivô ninguém vai plantar para o brumão vermelho. Então, é um barril de malta, tipo postical ou outro aí. O importante dessa variedade, característica dela, é que ela é precoce e tem ótima qualidade da bebida. Ela é conhecida como café especial, certo? Só que ela tem um defeito, aliás, alguns defeitos. O principal, que ela é suscetível a ferrugem e bem suscetível, não só a ferrugem, como outras doenças. E o vigor é mais baixo do novo. E a produtividade dela, se você comparar com o grumão novo, vai dar de 30% a 50% a menos. Ela é suscetível a boca, né? É a planta da maior grumão de novo. E nas reais, tem a bota. Então, é uma variedade especial para quem não for fazer café especial. Com o amarelo, é um outro material também, que hoje é bem plantado na região do Poço de Caldas. Nas regiões do Poço de Caldas, também para quem quer fazer café de qualidade, certo? Não é especificamente para essa região aqui, porque nós temos outros materiais que têm qualidade tão boa, a não ser que ele queira distribuir a colher. Então, vamos lá. O mundo novo, que é uma variedade antiga, os primeiros televisões foram feitos em 43, a liberação foi em 52 e depois teve outra liberação em 77. São linhagens do Poço de Caldas. Hoje, esse material é muito importante para a colheita mecânica. Nem todos os mundos novos são iguais. O mais difundido é o 37919. Aqui, é o bloco roxo, vocês falam? É o bloco bronze roxo. O outro é o 376-4. Mas existem outros mundos novos que são interessantes. Vários colegas, que têm conversado comigo, querem testar outro mundo novo, porque eles reagem bem à moda. Então, dá para fazer o esquema de esteretamento, dá para fazer o esquema de safra zero, etc. Melhor que outras variedades. E é um material que ainda representa mais de 40% da população de café no Brasil. Apesar de ser uma variedade antiga, ela é nova. Quer dizer, está sendo utilizada principalmente no sul de Minas. Aqui em Araguaria tem algumas plantações. Principalmente na irrigação também. Na casa, quando usa botejamento. Um ponto importante dessa variedade é isso aqui. 50% de burbão, 50% de típico. Ébola é uma variedade que tem 50% de background genético de burbão. E típico. Portanto, é um material de excelente qualidade de bebida também. Tem muita gente que mora nisso. O Mundo Novo tem ganho de concurso. Se me engano, o quinto concurso da IBE, quem ganhou foi da Serra da Canastra e do Mundo Novo. Que teve o ponto mais alto até hoje dado pela IBE. O Mundo Novo. Então, nós temos outras linhagens aí, nós poderíamos escorrer depois. Nós temos aqui o Mundo 379-19, né? Que você implanta. Aqui nós temos o 376-4. E o Mundo Novo, a vantagem dele. É ótimo para a polêmica mecânica, dependendo, então, da seleção. Ele tem os frutos vermelhos, vinete, maturação média, é vigoroso, tem rusticidade e corte alto. É um material que o diúdo ainda sempre recomendado. Então, você tem que saber a característica. Você não vai botar esse Mundo Novo no pivô. Não tem jeito. E nem o lugar lá na região da Bahia, na região, em outras regiões, não é assim mesmo. Então, tem que saber as características da variedade para tomar decisão. Ele é a peneira 17 e, atualmente, como eu falei, representa 40% dos cafeiros de paráfrica do Brasil. Excelente qualidade da peneira. O acaiaco é uma seleção do Mundo Novo, de frutos verdes. Continua sendo indicada ainda. Ela tem alguns problemas. Por exemplo, ela vai exigir de magnesio. Então, tem alguns problemas que precisa ser... Mas, para colher, o mecânico é muito interessante. Só que ela cresce mais do que outras linhagens do Mundo Novo. Nós temos aquelas linhagens. Aqui, o acaiaco, a sete, quase 19. Vocês conhecem também, o pessoal que sublimina. E o acaiaco, ele é... A grande vantagem do acaiaco, além da bebida, é a peneira média dele, 17, 18. 17, 19. Ele tem os frutos maiores, peneira média maior. Então, quem quer vender um pasto-oeste, um país que exige frutos maiores, o acaiaco dá uma variedade que pode ser utilizado. A colheita mecânica é muito boa. Muito boa, pode ver. Bom, então, vocês estão vendo que nós temos uma opção. Vamos ver agora as variedades de corte alto, que são resistentes a perrugem, ou pelo menos que eram resistentes, e hoje já não são mais. Essas aí, lá no campo, nós vamos falar rapidamente. Nós temos aqui, então, o icacu, que muita gente plantou, em alguns lugares deu certo, e em outros não. Entendeu? Ele é muito exigente em águas. Ele não tem colorante a seco. Ele é um novo. Era resistente. Hoje apareceram novas raças. Então, nós não estamos mais recomendando esse material. Não seria um material recomendado. Eu coloquei aqui, porque é um material importante nos cruzamentos que nós estamos fazendo. O icacu. Ainda nós não estamos recomendando. Mas, assim, em escala grande. Mas tem gente que tem mundo com o icacu, e tem um bom sucesso. Nós temos o 40x45. Nós temos o icacu vermelho, então. Só que, para coleta mecânica, tem que deixar amadurecer mais, porque o fruto é muito preto na árvore. Então, tem problema. Então, se o problema não existe, vai detrás do perfeito. Talvez, entre elas e de novo, eu preferiria plantar um de novo. Porque ele já tem raça que está atacando, apesar que ele tem um nível de resistência. E é excelente para café expresso. Nós temos o amarelo. Temos o icacu precoce, que é para café expresso excelente. E tem uma seleção nova, hoje, que é um mundo novo de resistência de rúdia. Essa aí, não tem jeito de se plantar. Eu coloquei aí, com curiosidade. E é uma seleção que pode surgir daqui a um ano ou dois. Além de ela ter resistência a rúdia, ela tem tolerância cerca, tolerância secórdia, e é uma excelente qualidade das bebidas. É o mundo novo cruzado de uma delta índia, BADX. Ela tem uma bebida excelente, diferente do mundo novo. Portanto, pode pegar, está com dois, três anos no mercado. E a vantagem é que o nível de resistência da rúdia é melhor do que o sérgio de ouro, do que os outros materiais. Então, é um material, uma coisa que promessa. Esse não, ainda não está a ser criticado. Agora, as variedades de corte baixo, suscetíveis a ter rúdia. A primeira é o que a curva, vermelho, que representa, mais ou menos, na Costa Rica, 60%. É um estranho aqui no Brasil, nas regiões altas, do Poço de Cala, e outros por aí, no Imoçu, aliás, a origem é daquela região, no Cacu, que não planta o Cacu. Não planta, não sei porquê. Entendeu? A gente não vê plantinho de Cacu. Mas ele é um curvão de corte baixo. A origem dele é um mutante de curvão. Então, com a bebida, é um material excelente. A bebida, porque ele é um mutante de curvão, só muito loucura, na planta. Só que ele é menos rigoroso, mais exigente de nutrição. Você vê, por que foi bem na Costa Rica e não no Brasil? Por causa dos solos, do campo da Costa Rica, e por causa da quantidade de ar que cai na Costa Rica. E na Combe também. E lá eles preferem, até mais ou menos, 800, até 1.500, a turra. O Cacu aí, por baixo. é de 600, 9.000, o Cacu aí. A característica dela é precoce e a produção é alta, mas inferior ao Cacu aí, e menos vigor do Cacu aí. Seria uma variedade apropriada para o café da montanha, para pequenos produtores, não pescado grande. Certo? O Cacu aí aí, que é o Cacu aí, é o outro material que representa, todo mundo que vocês conhecem, ele foi feito no cruzamento em 1949, ele fica a turma na leve muito novo, foi liberado mais ou menos a partir de 72, e em Tupi Guardinho que é até muito bom. Esse material realmente é muito bom. Eu acredito que o mundo novo, eu não vou falar isso, olha, com chance de errar, zero, a cafeicultura, daqui, nessa região, do Cerrado Mineiro, a responsabilidade, quem foi, as variedades desbravadas, chamadas desbravadoras, do Cerrado, é o mundo novo, e posteriormente, a partir de 72, de Cacu aí. E até hoje, continua sendo indicado, principalmente, nas áreas do Bifão Central, Plana Bahia, Poço, etc, Cacu aí. Então, é um material que tem uma vantagem grande, olha, ele tem 75% de curvão, pela origem, e 25% de típica. Professor, então, um curvão, 75%, com ótima produtividade, corte baixo, para facilitar a cojeita, manual, mecânica. Não pode, mas esse material não se tem muito elevado, porque ele é meio tardio. Então, aí se vê. Olha, o professor de Bissotti, que falou, ele plantou, esse, o batano, região alta, muito alta, eu falei, aí tem problema, ele tem que ser, um pouco mais baixa, muito alta, muito fria, ele é meio tardio, então, tem que ter problema, aí no caso, não. Mas vocês podem ter certeza, até aqui eu vi, os viveiros aqui, eu estive conversando com um rapaz do viveiro aqui, não sei quantos bilhões de muda, 80% cada um, 80%. O rapaz está aqui, mostrando que o material, realmente, é uma variedade muito boa, continua boa, e que ele faz vermelho, ou amarelo. Aqui nós temos, as reais, o país incluído, é 44, 99, vermelho, e o 62, amarelo, são as melhores. Mas existe, é muito amarelo, né? Olha, o catói vermelho, ele é C, 144, esse é o, pode falar, o que eu vejo, o selado aí, tem esses transações grandes, né? O que gosta muito dele, é o Santinapa, é o julgador, por um, desse catói, certo? E realmente, estou vendo aí, pela figura, e vocês conversam, não é necessidade aí, de mostrar, escala, estou vendo aí. Esse é lá, em Patrocínio, é o 99, cadê, maniado de bom, esse é o 62, 62, que é excelente também. Ora, lá em Patrocínio, foi feito a análise, lembra aquele sistema americano, SCA, da associação? O catói, num determinado ano, onde conseguiu 90 pontos, na escala, SCA, certo? Aí vocês estão vendo aí, o material produzido, aí quando é bem produzido. O catói, tem vermelho e amarelo, né? Eu não vou, ele é mais tolerante à seca, do que o nosso material, não é que ele resiste à seca, ele tolera mais à seca, um pouco, do que o urbão, do que os materiais. E hoje, representa, 45% do material, população de café arado, pelo Brasil, pela minha, pela minha sua. O ouro verde, é o outro material, do corte baixo, que o que a Cê está lançando aí, que é o cruzamento de, de Catuaí, com o Grosso. É um material que está ainda, ai, eu não tinha visto, eu pensei que tinha uma moça bonita, na minha frente, você não falou que era uma moça, que ia mostrar, passaram 31 minutos? que é uma moça, tem uma moça e 15, né? Falta isso aí, falta isso aí. Ah, falta isso? Vocês não começaram errado aí, não? Eu acho que vocês começaram errado aí, então, eu gostei de errar aqui, para mim, tinha passado, só esse tempo aqui. o que é o ouro verde, o ouro verde, que está aqui, ele tem algumas vantagens, do Catuaí, mas é um material que está em experimentação. nós temos aqui a fotografia do ouro verde tem o ouro amarelo, frutos amarelos né, nós vamos acelerar aqui agora, tem o rubi que é catuai com o mundo novo topado é também, que é catuai amarelo com o mundo novo essas são as variedades de corte e baixo entendeu? as variedades de corte e baixo respeito a ferrugem nós temos o oubatã que é um cruzamento que ele está articulando o ouro ele tem ido bem em algumas regiões só que é um material que precisa ser ligado precisa ser ligado e ser indicado se não tiver um balanço muito bom aqui é a fotografia do oubatã peneira vira 17 nós temos aqui na região de Lins ligado está produzindo uma média de 50 60 sacos espaçamento de 3,5 por 0,6 esse é o amarelo é uma nova variedade com o amarelo e esses dois materiais são materiais interessantes o batão vermelho e amarelo são materiais resistentes a ferrugem até o presente e ele é exigente como eu falei em água é ótimo a cultivar o batonativo de ligado ou perto de irrigado ele reage bem a boda também bom, o tupi é outro material também interessante para regiões altas até que é precoce aqui nós temos o tupi esse não é o tupi RN não é o IBC do outro que você fala é outra seleção de tupi de bloco roxo estão vendo o grosso aqui agora em relação a resistência múltipla nós temos o IAC do TN esse material está sendo plantado aqui até em escala até um pouco maior do que a gente pensava ele é um antigo IBC doce é um material que veio de Portugal do F1 foi selecionado durante 10 anos foi para Varginha foi para a fazenda do brosso o que eu queria fazer esse brosso aqui é presente o brosso ajudou muito a seleção desse material e o pessoal conhece mais o IPC 12 mas o nome dele é correto vai ser registrado vai ser IAC do TN porque ele tem resistência a duas raças de hematóide então é um material onde tem exígua exígua onde tem exígua pode ser plantado esse material e ele é precoce agora não devemos exagerar no plantio desse material tem que ser exagerado ele realmente ele é muito produtivo peleira alta e produtiva tá certo? só que ele não tem vigor no catuaria então tem que nutrir bem aduvar bem e antes de tudo preparar o solo bem aqui eu tenho as características eu não vou o acauã é outro material que está em estudo tem esse patiguar é cocaí todos esses materiais tem resistência a ferrúrgica esse catucaí tem sido plantado 2SL aqui amarelo o IPA 59 em algum lugar foi plantado mas ele já está adensado em algumas regiões como eu falei para vocês eu não estou falando material que ele só para aguarim para suqueiro no Paraná por exemplo eles plantam esse material adensado o BCPAL também tem um material catuaí cruzado no catimor o IPR 99 tem o IPR 103 paraíso que é a residência adhesiva esse caviá tardio aqui que é o material lá do material do grupo dele nós temos o catuaí SH3 que é um material novo nosso que não saiu ainda que tem residência para ferrugem e também tolerância alguma doença e excelente da bebida os cultivadores mais plantados no Brasil nós temos o catuaí amarelo e vermelho 45% no novo 40% e o irmão amarelo tem mais 15% então ainda se vê apesar de existir muitas variedades de café hoje os produtores os produtores ainda é lógico em larga escala ele vai pelo que ele tem certeza de longevidade de produtividade e de calibrismo mesmo sendo suscetível aterrúrgico o pessoal vai e acerta entendeu então a gente tem que tomar muito cuidado o segundo critério é tomar algumas variedades não sei pra saber mais tem um livro aí de variedades que está me vendendo de todas as variedades é um livro de capa vermelha que está sendo vendido eu participei em alguns capítulos que está sendo vendido tem todas as variedades que foram registradas aqui está vendendo é a delebrata e junto ao pessoal do cardínio o cardínio que foi coordenador então o segundo critério uma vez sabendo da variedade adaptação da variedade do local do plantio você tem que saber se essa variedade está adaptada é o segundo critério e aí a primeira coisa é a temperatura você sabe que o arado é de 18 a 23 quando vocês vão para uma região por exemplo da 24 e meio e se faltar água tem irrigado tá certo eu coloquei alguns materiais lá para a região de frente e o capaí está sendo plantado em virabora só que tem algum problema de sustentabilidade até a quarta colheita vai lá maravilhosamente bem depois tem algum problema você tem que entrar com o pólo e etc o segundo ponto o que você vê sobre esse aspecto é chuva você sabe que o café tem um limite sem acerto sequer tem um limite nesse caso se tivesse 10 litros superior tem que usar irrigação aí você tem que fazer balanço hídrico qualquer aluno que você vai essa região você tem que ter o balanço hídrico você tem que ter distribuição da chuva para você escolher a variedade melhor que vai adaptar melhor naquele local então é o outro que estão vendo quantas coisas que nós temos para analisar para tomar decisão das valedades topografia região montanhosa você tem que valedade forte e baixo mais becoce se você vai para o avançamento tem que saber e assim por diante tem que ter os critérios aí que é fundamental os ventos esse é um problema seríssimo que muita gente considera é um problema sério para os outros tem que ter quebra vento do talhão e que a valenda vem da lavoura é fundamental isso aí as variedades de corte e baixo e o modo geral que eu falei sofrem menos na situação do vento variedades de corte altos tipo Itatua o acalhado sofre malice dá mais problemas de outras doenças só aí vem o problema sério que eu estava discutindo aí com o pessoal que falam estudos dos índices miliares das variedades novas os estudos foram feitos com o Itatuaí com o mundo louco então essas variedades nós não sabemos a exigência a absorção de nutrientes então nós estamos a saber isso é uma falha nossa das entidades pesquisas que precisam saber absorção índices limiáveis como é que comporta isso nós só sabemos que o Acaiá e o Itatua ele tem uma deficiência de magnésio pronunciada mais se faltava a magnésio no caso do Itatuaí ele é mais exigente em rodo também tem que tomar muito cuidado com o rodo estou fazendo algumas coisas só porque nós não conhecemos muito disso e essas variedades o batano o pi se não são exigentes de nutrição e água outro problema de solo ocorrência de coxonilha de raízes e nematóides quando vocês vão atacar a mares vocês têm que verificar isso se tiver nematóide tem que tomar as decisões para recuperar a área e também saber se que variedade no caso do PRN e desse PC todo se for exigua pode plantar esse papel e cálculo camadas adensadas ou naturalmente ou provocadas por máquinas é um problema sério também e isso são os decadados então a recuperação do solo sob o ponto de vista físico químico biológico vai ajudar no comportamento das variedades é fundamental isso põe na cabeça arrancar café plantar café ou pegar uma área que era fácil plantar café é muito risco se vocês não procurarem não recuperarem esse solo e ver o implantivo brancar essa coisa técnica vai ajudar as variedades bom o terceiro critério adaptação das variedades ao sistema de plantio corte então corte é a variedade de corte baixo elas tem uma colher canal igual menos olerosa e ela modificou o sistema de produção então para a região montanhosa como já falei o corte é baixo e se você usar irrigação de pivô você tem que pôr parte se for só botejamento corte alto e assim por diante rusticidade as variedades antigas eram muito não eram rústicas por exemplo se quiser nacional nem quem planta hoje por bom mesmo como já falei então como o novo é muito rústico e o carvai também e onde essa ocupação das áreas do serrado brasileiro elas viabilizarem todo tipo de café nessas asas essas variedades rústicas como o mundo novo é o carvai e uma coisa importante para estabelecimento da agricultura em condições detácticas específicas é o estudo das variedades nas fazendas você quer uma fazenda você quer mudar de variedade se você não sabe se o vizinho não plantou se ninguém plantou na região você tem que plantar em pequena escala para ver se essa variedade vai bem para depois tomar decisão então isso nós chamamos de genética interação genótica ambiente muitas vezes uma variedade vai bem em Araguari mas não vai bem no oeste da Bahia vice-versa entendeu então é muito muitas vezes você continua na variedade mas ela não presta ela não presta nesse local a importada é boa ou o batam por exemplo tem gente criticando mas vai lá em Garça você vê produção médica do Zé Renato de 50 a 60 sacas irrigada se é irrigada melhor dizendo então alguém pode viabilizar certas variedades certo é isso aí em relação a maturação é outro ponto importante se o peito pensa em qualidade ele tem que ter na fazenda dele variedade de médias precoces e tardias e aí você tem uma gama de variedade para decidir a maior parte delas pode ficar no torno da média mas se você quer mais precoce um pouco mais terguia um pouquinho para ajudar colher mais café e seriedade espaçamento espaçamento a variedade de corte baixo ela foi o ideal é 5 mil plantas para hectare hoje e graças a isso nós comentamos a produtividade tem que ter em torno de 5 mil pode ter 4 mil 4 mil e 500 agora espaçamento para não discutir aqui mas essa viabilizada você colocar mais planta para hectare do que antigamente a mil plantas hoje tem que ser em torno de 4 mil a 5 mil e no caso do corte alto 4 mil 4 mil e 500 e em alguns casos até 5 mil mas tem gente que não gosta de avançar muito então o espaçamento é um outro critério para tomar a decisão de qual variedade você vai usar agora tem sistema orgânico aí essas variedades resistentes elas são mais interessantes o sistema orgânico e vai apesar que você não precisa por menos água você não precisa gastar menos produto e nós temos um sistema com irrigação agora as variedades brasileiras principalmente católico novo mas outras também reagem bem a irrigação é lógico a irrigação é o caminho para essa agricultura que vocês chamam de precisão se você irrigar você elimina um fator importante mas lógico tem que ter água olha isso por sempre e aí tem que ter o planejamento adequado se já é uma irrigação mal feita um sistema de irrigação mal colocado em região que há uma elevada transpiração maior você pode errar no projeto e aí pega o mundo tá certo as cultivares ou batão como eu falei tupia tupia e outros elas são exigentes mas elas são eficientes se tiver uma atuação que tiver irrigação o fivô central como eu já falei é o porte baixo e o batizamento pode usar o porte baixo ou o porte alto o quarto critério é a variedade em relação ao manejo então o que vai falar que todos esses critérios que eu estou falando eles se interagam entre em si a gente está colocando separando didaticamente e dando algumas nuances né como um café no lance daquilo é muito bom o café todo mundo é bom tá calma aí que eu estou pagando o café da associação aqui nós temos resposta a poda agora quais são as variedades mais evistentes de responder a poda se vocês querem contar e hoje todo mundo está fazendo isso o mundo novo é o melhor um dos melhores materiais da poda é o 379 aquele 4.4.12 que não é muito conhecido 505 e a C.502 515 entendeu esses materiais são mais eficientes para poda e viagem bem por mão não por mão ele tem problema na poda é lógico o café tem que estar bem no frio para podar então o que está mais escutado mas é faz tempo que eu não estou entrando aqui em tentar e essas variedades capuaí vermelho amarelo que é bem plantado rubico opasto que nessa região tem bastante e esses ovos de corno verde amarelo eles também são naquele área que também pode podar sem problema essa variedade de essência de acolúrdia também nós já estudamos não coloquei aí mas elas também elas não são igual ao mundo novo não são iguais ao mundo novo ou batano mas também se ela tiver bem no vida não tem problema não responde não responde tanto bem mas responde dá pra fazer o café rigado isso aqui eu queria mostrar uma poda que é feita na Bahia lá no oeste da Bahia estão vendo esse cara com a Bahia 144 foi feita uma poda aqui a 1,80m mais ou menos depois uma poda o senhor o senador pode falar mas está a 2,5m usando até um produto que eu não vou discutir aqui químico então essas áreas que tomam o café essa diminuir a altura da planta fazendo que os nutrientes vão sempre nos ramos e no tronco é uma ação fundamental em relação à porta o catuaí reage bem pra isso porque você sabe que lá no catuaí chega a 4 metros de costura isso aqui é na Bahia lá no oeste da Bahia e aqui também é lá também ó o amarelo né e aí foi um pouco de estresse também mas eu não vou discutir daí o material está bem interessante em relação ao controle de praga de doença controle químico bom aqui está o colégio da singela tem outras firmas aqui existem muitas opções e nós estamos felizes porque existe muitos produtos sabendo usar você controla então na verdade esses materiais da Bahia do Novo eles continuaram bem graças a esses controles eficientes em relação às doenças e o uso de variedade pode ser testado só pra diminuir tem gente que está partindo com algum pouco que vai evitar um pouco o custo e também pra conseguir fazer se ele tem muitas áreas de café como ele vai fazer tudo ao mesmo tempo tem que complicar resistência animatória esse é o problema sério eu vou falar pra vocês com certeza eu andei pouco aqui mas não quero eu acho que se eu não nessas áreas irrigadas tem que ser verificado bem nessa parte de hematóide nós temos muito hematóide é uma das piores fracas do café os produtos químicos que existem saem fora do mercado entendeu é paliativo o controle então nós estamos optando com algumas variedades nós temos o Piafair 59 o Tupi RL que é o PC12 o Parais do Akauan e PR666 são variedades que poderiam ser utilizadas em áreas de hematóide o exílio era mais fácil né e o corte de enxergo apotando que ele viabilizou a catecultura em várias regiões do Brasil principalmente no Paraná e no dentro dos outros então o corte de enxergo tem também enxertinho as variedades dentro da plaga hematóide eles estão de acordo com a demanda crescente que atualmente requer cultivar que elas utilizem menos produtos químicos menos agressivos as próprias chimas também estão preocupadas com isso mesmo as chimas que usam produtos químicos elas também estão preocupadas com esse problema tá certo aí nós temos vesículas certo lado direito uma planta resistente lá de esquerda vocês lado direito lado direito suscetível esse é o hipólita esse é ser isso estou vendo o efeito da raiz lá de esquerda então aqui se tiver hipólita em algumas áreas olha isso aqui é um manejo muito bom e recuperação de sólida entendeu com o cúmulo e etc pra depois nós trocarmos de lá de cá uma planta resistente nós estamos estudando em Campinas que é olha o paranaense é outro problema sério isso é uma praga séria entendeu num momento enxertia e usava os controles de adoração da raiz da antiga etc esse aqui é o robusta né que é o corte e aqui é um área do Paraná e do lado do lado de cá esse material é o paranaense lá é o apuatã enxertado o material enxertado no apuatã e lá de esquerda então nós temos material não enxercado agora as outras doenças importantes do Brasil nós temos além da terrugem que nós temos muitas opções de material recente e tem opção de controle químico agora a parte de cerca de folhóso talvez um problema aí um problema de nutrição associado com outras causas a mancha aerolada que surgiu esse ano com o problema serístico eu estou dizendo que eu estou usando o nome aí porque não existe variedade de incidentes a mancha aerolada a proteção é proteger do vento entendeu e levar uma conversadinha proteger do vento é uma das armas fundamentais e a mancha de fogo também que tem vários nomes que é uma carga da doença que tem ocorrido aí olha as perguntas sabe o que é eles falam tem que fazer depois porque eu tenho um tempo aqui ó esse tempo que eu falei falta aqui a gente mas tem que estar correndo um pouco você quer falar eu vou estar correndo muito então se eu me seguir depois vai ter uma discussão aqui do Prudurval Zemar e outro mais para discutir tudo aí pode ficar dando as perguntinhas aí se está no meu alcance eu vou responder todas senão vai atrapalhar a apresentação e ficar com o tempo nenhum certo o quinto critério adaptação das variedades da colheita e prepara isso é um ponto fundamental certo vocês têm que adaptar a variedade da colheita e prepara bom o corte alto nós temos uma colheita mecânica os números novos vocês podam e tal deixando a altura correta na colheita você consegue produzir bem e não tem problema os catuaí também todos os catuaí os cortes baixos são variedades boas nós estamos estudando alguns novos números novos algumas viagens novas para facilitar para ver em relação se as diferenças para você tomar indecisão nós temos aqui o 501 502 464 12 e por dentro e colheita mecânica ainda esses materiais aí que tem maturação assim se a colheita maturação vai levantar porque esse material ele fica tudo dentro tudo dentro da arma porque é derivado robusta o material é derivado robusta então fica mais preso da arma então tem problema por exemplo no caso do ricatu que eu falei para vocês pouca gente aplacando no caso do matan o próprio tupi pode ser uma vantagem pode ser uma desvantagem dependendo da distribuição do 40 qualidade da bebida nós queremos dizer o seguinte a maior parte das variedades brasileiras são derivadas ou a maior parte é derivada do urbão e do típico nós temos variedade por exemplo que sou moço para café express é o Ricardo precoce o opatã fiquei surpreendido eu tenho um colega aqui que vocês conhecem ele falou que é uma novidade para falar para mim do opatã e recentemente ele publicou até o nova página uma excelente qualidade da bebida que é o opatã excelente e eu vou até que eu vou te ver aqui nessa noite talvez a gente esteja presente aí na discussão que a gente pode falar sobre isso tem o patifau e o pia excelente bebida e o urbão amarelo e vermelho são materiais excelentes para a bebida direto para a sua câmera bom o urbão é o material que eu já falei o catu é 100% de urbão o catu vai é 75% de urbão e 25% de típica o mundo novo é 50% de urbão e 50% de típica em relação a qualidade do lado esquerdo tem a lista das variedades e aqui tem a porcentagem de urbão que é o background que faz parte dos cruzanigos então vocês podem ver o opatã tem 62% de urbão o amarelo de 68% de 50% você pega o catu precoce de 35% ou esse ouro amarelo de 62% então a maior parte das variedades do desastre do derivado de produtos tem uma grande quantidade de café de urbão portanto são qualidades excelentes variedades adaptadas ao nível tecnológico dos produtores seria o sexto critério critério sem querer desfazer você tem o pequeno cafecultor o grande cafecultor o que tem mais recursos o que tem menos recursos isso vale mais para os consultores que eu estou falando aqui agora você vai dar uma consultoria você tem que conhecer a capacidade do produtor em aceitar as tecnologias aceitar e fazer não é só aceitar não é só falar que vai fazer o que tem mais esses são os recursos muitas vezes é melhor você produzir menos entendeu e porque você enfim vai gastar menos e vai tendo risco então é fundamental isso aí conhecer a capacidade do produtor em aceitar as tecnologias o próprio produtor tem que saber isso aí ele tem que saber onde ele pisa porque não é brincadeira hoje para implantar uma lavoura de café é muito caro quando ela está ali está dando sorriso depois ele pode falar quanto custa para implantar uma variedade de café uma área de café é trinitário é alto custo muito alto então nós temos que pensar nisso aí o mundo novo é mais músico o cacoaia é mais ingente que o mundo novo e as cultivadas novas são mais ingentes de nutrição irrigação e vertigação eu vou ressaltar mais uma vez isso aqui eu estou conto para vocês porque muita gente fala se ela vai plantar tem muito bem lá tem muito bem vou plantar espera um pouquinho tem experiência aí então tem lá experimentação das variedades na propriedade agrícola coloco isso como fundamental para tomar a decisão alimentar se não que a paia amarela e a cena tem muito bem continue plantando planta o outro deputado dois deputados e verifique nas condições de madeira condições de cultivo de educação de escola etc aquela variedade vai se adaptar para você para depois tomar a decisão não plantar em escala grande materiais novos seja do IAC seja do IAC seja da UFLA seja do IAPA seja da UFLA entendeu tem que ter conhecimento da variedade entendeu o que você quer por isso que eu coloquei todos esses ídolos aí aí eu vou falar de uma novidade acabando de aula e vou trabalhar aqui antes isso aí os ídolos F1 isso é uma novidade mas não existe ainda no mercado hoje há uma tendência fazer uma variedade de café leva no Niro 10 anos entendeu então se eu quero uma variedade recente é ficha de Niro por exemplo né se eu for fazer essa variedade eu tenho que usar uma espécie qualquer essa espécie tem um que proporcionou diferente cruzamento difícil eu vou levar 20, 30 anos mas se eu não tiver bem no caminho eu posso apreender isso se eu tiver alguns cruzamentos bem e se eu fizer um metil por exemplo uma planta que eu cruzei com uma outra que é resistente a nematóide outra é resistente a por exemplo a ferrugem ou o vestireiro eu posso na mesma variedade colocar resistência a ferrugem a vestireiro o fio nematóide falta uma coisa se eu for estudar a seleção disso eu vou levar 20 anos para fazer e se eu reproduzir essa planta através de cultura de tecido ou por estaquia ou por traços eu posso uma coisa que eu estou falando é coisa de futuro né mas é uma coisa que pode acontecer na Costa Rica já tem o tipo que eles estão estudando o IAC está estudando assim como outras entidades estão estudando no caso do pessoal lá do de Batinha do Procafé o Siriano deles eles estão tentando salvar o Siriano que eles não dava acordar segredo muito através de cloro através de cultura de tecido que a muda fica mais cara tem outras explicações entendeu mas é uma coisa interessante isso aí olha só esse aqui é o livro de Opatã com o Icatu olha lá em o livro é dado preliminar é dado de um ensaio é dado de uma coxinente de F1 na área o Catu morreu no Catuaíca pegou e esse material olha como ficou então agora eu vou falar para vocês nós estamos fazendo experimentos fizemos experimentos em Catu 5 estamos fazendo experimentos em Poco estamos fazendo experimentos em Matão e outros lugares para ver se isso é hipopatagem conforme o tipo de solo no futuro podemos pensar em muda por estagi ou vizinho de Arábia e aqui nós temos resistência só a perrugem nós temos incandinas tanto resistente a perrugem e em Matói em casa e Michoneiro também entendeu nós estamos estudando porque se nós fostos fazer melhoramento nós íamos levar ainda uma ideia de um diante entendeu então isso aqui é no fim na verdade é uma novidade para vocês só fiz como novidade não está dentro do contexto de escolher a futbolidade isso que eu queria deixar bem claro aqui nós temos o ICO F1 de Tupi com o Mikatu então o Mikatu é um material que hoje não está sendo recomendado muito mas de qualquer maneira ele está sendo excelente pelo vigor que ele traz para o Bíblio que nós chamamos em genética heterótica de cor do híbrido ele deixa a planta híbrida por exemplo do Tupi melhor que o Tupi a planta de Obatã melhor que o Obatã e assim outros materiais também então uma novidade vou deixar o grande se estou vendo aqui e aqui nós temos o material de ovo Obatã cruzado aqui nós temos o Tupi do Ikatu recomendação final agora tem uma ideia de notícia aqui qual a recomendação final você vê quantos que querem nós temos eles estão interditados você tem que fazer um estudo um planejamento a gestão da propriedade hoje é fundamental você tem desde o começo a recuperação dos jovens que eu já falei para vocês antes de plantar o projeto então fazer quase isso aí você não pode deixar de fazer de gênero mas aí vem a escolha da autoridade também está diretamente ligada ao planejamento da propriedade ou da propriedade em relação ao negócio se você está pensando em comodidade é uma coisa se você está pensando em café especial para mercados especiais é outra coisa a gente já viu gente plantando por mão em área super quente não vai melhorar a qualidade e vai perder produtividade é o que é errado já vimos gente gente boa plantando em região de 1.3500 metros lógico que vai ter problema vai levar a retardia então ele tomou a decisão errada então e você tem que estimar a área do plantio em relação a quantidade necessária para vender o mercado do produtor ou empresário do café então vocês tem que fazer um planejamento que você quer de café aonde você vai para produzir para quem você vai vender qual o seu portfólio enfim e de todos pertences pessoal esse é o café no passado eu sempre recebo essa foto é para ser distribuído por aí com a renda é típica acho que é o material olha o pessoal trabalhando na roça e aqui o café do futuro está aqui esse café é do presente com toda essa ecologia com toda essa variedade com esses consultores maravilhosos que eu conheço o pessoal do GTEC e outros estão aí vocês podem se confanar mas tem gente maravilhosa que tem esse café no Brasil que é uma planta o café é uma planta maravilhosa super conhecida muita gente pensa que não tem escuro o café o café a planta é mais bem escutada sobre todos os aspectos quase todos para não falar todos entendeu e vocês produzem todo esse tipo de gama aqui nós temos o café essa parte eu não falei nada é a harmonização é um negócio que você estudar a harmonização a proteção ao vento nós estamos ali com o grito uma vermelha temos a proteção com o andu do lado do direito vamos lá até mais de frio aqui aí estão vendo outro aspecto da catecultura hoje tanto aqui como na montanha como em outros lugares tá certo e finalmente eu só queria terminar eu sempre brinco aqui tem tudo isso aí ainda vocês estão brincando comigo bom de qualquer maneira eu ia terminando então dizendo pra vocês que não é muito fácil a gente dar de profeia com isso mas nós temos condições temos conhecimento de café temos gente que cada um tem que estudar da melhor maneira esse primeiro ponto tem que acontecer por esquecer o mundo né talvez eu não tenha focado o outro mas esses são os principais pra vocês tomarem decisão pra ter uma favor produtiva com recursos lindo produtivo que é bem lindo que nós estamos vendo o café e outra coisa tá cheio de gente nada de rir que eu vi uma loucura bonita no 70 do ano começa a olhar um pouquinho de rapio e assim e vou falar pra você que esse rir que dispara pra mim o café é como o amor quando esfria a perdação vamos tomar bastante café quente e os apreciadores que são todos nós amantes são os apreciadores de café são os melhores amantes das erradas de apresentação obrigado pessoal agora daremos um intervalo para o coffee break de 30 minutos nós adiantamos um pouco aí o tempo dessa palestra agora são 15 horas e 15 minutos então 15 para as 4 gostaria de chamá-los novamente aí e lembrando que as perguntas direcionadas aos palestrantes tanto aí para o doutor Luiz Carlos Fazzuoli ou para o próximo palestrante vocês anotem no papel e na hora do debate será 5 por volta 5 da tarde aí eles irão responder a essas perguntas e elas já incluirão no debate então breve intervalo de 30 minutos lembrando que o coffee break é no mezanino do salão superior o salão dos estandes no mezanino é onde ocorre o coffee break e aproveitem para conhecer os estandes e dar uma volta na feira até daqui a pouco então daqui a 30 minutos nós começaremos a outra palestra com o doutor Ademir Calegari pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná com o tema plantas de cobertura e bioativação do solo nº2 das bairro dos estandes do solo do solo doutor do solo e doutor de nº2 ús Obrigado. Obrigado.